Salve, salve, amigos do Strombin e todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Sienk Tech e você está assistindo a mais um Sienk Tech TV. No programa de hoje, vamos ver os fenômenos que serão visíveis no céu entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Mais uma semana começando com vocês. Como já sabe, já está virando uma pequena tradição aqui no canal o nosso vídeo de efemérides astronômicas para a semana. Essa semana tem bastante coisinha legal para a gente passar e ela começa no dia 20, hoje, terça-feira. Por volta das 11h13 da manhã, a Lua vai estar na sua fase nova. Então a Lua chega na sua fase nova agora, dia 20, às 11h13 da manhã para quem está aqui no... Eu estou pegando aqui o horário, como sempre, repetindo. do Rio de Janeiro. Então, o primeiro evento importante da semana é esse. Para os outros, nós vamos continuar aqui trabalhando com o nosso amiguinho, com o nosso software aqui, o Estelário. Então está aqui. Eu já deixei o Estelário configurado aqui, bonitinho, para vocês. Para o primeiro efeméride, é interessante. Dessa semana, fora a Lua nova, começa aqui no dia 21, a Lua, com 3% de iluminação, ou seja, vai estar um filetinho só de Lua. Vai se encontrar ali no horizonte oeste, com Vênus, Mercúrio, Marte, com aquela turma ali. Isso aqui é por volta das 8h da noite. Claro que quanto mais a gente andar aqui no nosso reloginho, ela vai... Ela vai... Ela vai... Ficar... Ela vai descendo, mas vai ficar mais difícil de ver. Mas por volta ali das 8h da noite, quem tiver um horizonte oeste limpo, pode tentar observar e fotografar, porque vai ser bem legal, é um desafio muito grande, fotografar essa Lua bem jovem que a gente fala. Então, dia 21 está aí esse encontro. Seguindo aqui, dia 22, aí, um pouquinho, pode ser até um pouquinho mais tarde, o que melhora para ver. A Lua ainda vai estar fininha. Vamos pôr aqui tipo 8h e meia da noite, que já vai estar um pouquinho mais escuro aqui no Rio de Janeiro. A Lua já vai estar um pouquinho mais, ó, está vendo? A Lua bem fininha aqui. Aí você vai ter um triângulo interessante. Você vai ter Vênus, bem brilhante, lá embaixo, pertinho do horizonte oeste. Marte, com aquela coloração avermelhada dele, que não deixa enganar. E embaixo dele, a Lua. Então, Vênus, Marte e Lua vão estar fazendo um triângulo interessante aqui no horizonte oeste, no dia 22, aí, por volta das 8h30 da noite. Então, quem tiver um horizonte oeste limpo, legal de observar, tem bastante coisa aí para ver nesse começo de semana. Aí, a gente vai para o dia 24 de janeiro. No dia 24 de janeiro, estou mostrando aqui uma imagem para vocês, a imagem que eu tirei do site da revista Astrônome, nós vamos ter um trânsito triplo. Três Luas vão cruzar o disco do planeta Júpiter. Então, aí já é para quem tem um instrumento um pouquinho mais poderoso. Quem tem um telescópio um pouquinho maior, vai poder observar bem esse fenômeno, que é o trânsito triplo de Luas no disco de Júpiter. As Luas vão ser Io, Europa e Calixto, vão passar pelo disco de Júpiter. E tudo isso começa por volta da 1h11 da manhã do dia 24, ou seja, do sábado 24, 1h11 da manhã, começa esse fenômeno aí, que é o trânsito triplo das Luas pelo disco de Júpiter. Então, quem tiver um telescópio um pouquinho mais poderoso, vai conseguir acompanhar esse fenômeno. Muito bem, então, pessoal. No dia 24 de janeiro, sábado, aqui no Rio de Janeiro, por volta da 1h15 da manhã, começa um fenômeno muito interessante, vai acontecer com Júpiter. Vocês estão vendo aqui o planeta Júpiter, e aqui vocês estão vendo todas as Luasinhas dele. Essas três Luas aqui, Io, Calixto e Europa, Io tá aqui misturadinha, tá aí, ó. Io, Calixto e Europa, vão fazer durante toda a madrugada um trânsito triplo no disco do planeta Júpiter. Então, por volta da 1h15, Io, a sombrinha de Io, começa a ser projetada aqui na superfície de Júpiter. Júpiter, nesse horário, vai estar aqui, alto aí no horizonte, acima, né, do horizonte norte. Acho que ali, ó, tá o horizonte norte. Eu vou ligar aqui as constelações, só pra gente ver. Então, a gente tem a constelação de a estrela Regulus. Essa constelação aqui, ó, essa constelação aqui bonitinha, a estrela Regulus, tá vendo? Essa constelação aqui é a constelação de Leão. Então, Júpiter vai estar ali na constelação de Leão. E essa outra aqui, ó, que tem essas duas estrelas aqui, é a constelação de Gêmeos. Então, entra a constelação de Gêmeos, que é fácil até de ver, porque você tem duas estrelas aqui, grandes, tá? Que é Pólucos e Castor, que é Castor, né? E aqui, a estrela Regulus, da constelação de Leão. Então, é fácil até de você identificar Júpiter no céu. E Júpiter é uma estrelona mais, mais brilhante. Então, por volta da UMI 15, aqui, lembrando que é o Rio de Janeiro, você na sua cidade, programe aí o estelário pra sua cidade, pra você saber a hora certinha. Mas aqui no Rio de Janeiro, por volta da UMI 15, começa o trânsito da Lua Io. Então, quando for lá pelas duas e meia da manhã, você já vai ver a sombra de Io e a sombra de Calisto aqui no disco de Júpiter. Então, tá ali, ó, Io e Calisto. Tem outras luazinhas aqui, aí depende da potência do seu telescópio que você vai conseguir ver. Mas a sombra de Io e Calisto já vão estar ali no disco de Júpiter. Então, nesse momento, a gente vai ter um trânsito duplo. E quando for pelas quatro da manhã, a partir das quatro da manhã, nós vamos ter as três sombras aqui no disco do planeta. Então, nós vamos ter Io, Calisto e Europa. Então, durante toda a madrugada, entre uma e quatro da manhã, vai ser possível acompanhar esse trânsito triplo pelo disco do planeta Júpiter. E o Calisto e Europa vão passear aí na frente do disco do gigante gasoso. Então, é um fenômeno muito interessante. Isso aí está reservado para o sábado, dia 24 de janeiro de 2015. Muito bem. Passando esse fenômeno, vamos voltar aqui para a nossa situação aqui no horizonte oeste. No dia 25, um pouco mais cedo, vou aqui dia 25, naquele horário ali que a gente já está acostumado, a gente vai ter a lua pertinho de Urano. Eu vou desligar aqui a iluminação só para aparecer. Então, você vai ver aqui Urano, Urano que está ali, está vendo? Então, marquei Urano aqui e a lua vai estar aqui perto. A lua quase chegando aí no quarto crescente dela. Então, no dia 25, por volta das 9, 8 e meia, aquele horário ali depois do sol se pôr, você vai ter no horizonte oeste, Marte lá embaixo. Está vendo Marte aqui embaixo no canto? Lua e Urano, a lua bem próxima a Urano aí. Muito legal também uma configuração. Quem tiver telescópio vai conseguir ver Urano com uma maior facilidade, a lua também. Quem não tiver aí, você pode tirar essa foto aqui, Urano, dependendo da exposição que você tiver, ele vai aparecer no campo, mas vai ser muito complicado de ver. Durante toda a semana, só para a gente continuar aqui, lá no horizonte leste, por volta das 4 e meia da manhã, a gente já tem ali o que a gente já sabe, que é o nascimento de Saturno. Então, quem quer ver Saturno, Saturno nasce aqui no horizonte leste, por volta das 4 e meia, está aqui Saturno, vou marcar ele aqui para vocês. Saturno, Antares e aqui a garra, as garras aí do escorpião. Então, como eu falo para vocês, o escorpião é a constelação mais fácil de achar no céu. Depois de Urano, Urano também é fácil por causa das três marias, então escorpião está aqui. No centro aqui do escorpião está Antares e Saturno vai estar ali, nascendo ali, por volta das 4 e pouco da manhã. Uma coisa interessante é que o rabo do escorpião aqui, ele pega bem o centro aqui da Via Láctea. Então, se você está em um lugar bem escuro, essa região aqui é muito interessante para você fazer fotos aí bem legais. Para terminar, essa é praticamente a última semana, uma das últimas semanas, que a gente vai poder acompanhar o Cometa Lovejoy. Então, se a gente pegar aqui do dia 20 em diante, vocês estão vendo aqui em cima o Cometa Lovejoy, vou marcar ele aqui. Está aqui, o Cometa Lovejoy no dia 20 de janeiro, lá pelas 8h40, 8h30, um horário assim. Cada dia que passa, o Cometa Lovejoy vai estar caindo aqui no horizonte oeste. Então, eu vou passar aqui, dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25 e dia 26. A partir daqui, o Cometa começa a ficar muito baixo no horizonte, o que prejudica a observação dele, mas por enquanto ele vai estar bem legal. Também, à medida que os dias forem avançando, a Lua começa a brilhar mais e começa a interferir também na visualização do Cometa Lovejoy. Então, para quem quer observar o Cometa, eu sugiro aqui o começo da semana, aí dia 20, 21 e 22, quando a Lua vai estar bem fininha ali, com um brilho menor e ainda bem baixa no horizonte oeste, é uma das últimas chances aí de ver esse Cometa que surpreendeu a todos, o Cometa Lovejoy. Muito bem pessoal, então era isso aí, esses fenômenos que eu queria passar para vocês. Tem bastante coisa aí durante a semana, estou gostando bastante do feedback, pessoal tirando fotos. Quem tirar foto, pode mandar para mim, me acha aí pelo Facebook, posta a foto lá. Quando tiver uma foto legal, eu posto ela aqui para vocês. Tem bastante coisa para fotografar essa semana, tem a Lua com Marte, tem a Lua com Vênus e Mercúrio. Para quem tiver telescópio, tirar foto do trânsito aí triplo vai ser interessante também. Saturno começando a nascer, então o ano está começando aí bem legal. E obviamente, quem quiser observar o Cometa Lovejoy, aproveite. Essa é a última semana aí que ele vai estar mais legal de ver. Depois já começa a ficar bem difícil, bem mais complicada a observação do Cometa. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui aquele seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo e deixe seu comentário. Tudo isso aí custa pouquinho para vocês de tempo, mas para mim é muito importante, porque motiva eu voltar aqui e fazer mais vídeos para vocês. Diga aí também o que vocês estão achando dessa série aí de efemérides astronômicas. Eu não sou, já falei, a melhor pessoa para falar sobre isso, existem pessoas muito melhores aí para falar, mas a gente tenta aqui fazer esse trabalho aí de divulgação e incentivar as pessoas a observarem o céu, porque sempre tem coisa interessante para ver. Tudo bem? Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Cientetech, e você acabou de assistir a mais um Cientetech TV. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto